Fala galera! Como é que vocês estão? Aqui é o Matho K e trazendo para vocês e hoje mais um vídeo e hoje estamos aqui para continuar a nossa série de dicas para Build Battle, na qual esse foi o episódio 5, que eu vou explicar aí sobre o uso dos bonecos nos temas. Então não vamos enrolar, vamos logo aqui direto ao assunto, porque eu não quero que esse vídeo fique tão longo, até porque não tem tanta coisa para explicar assim, beleza? Bonecos nos temas. Se vocês se lembram aí do episódio 1, se eu não me engano, eu disse que não é necessário fazer boneco em todo tema, embora alguns sejam precisos e outros aí fiquem apenas uma adição legal, mas nem todos é necessário você fazer um boneco. Mas nos que são necessários você fazer um boneco, é da hora saber ali onde você deve encaixar em um lugar que não fique muito assim acima do tema, né? Você não pode deixar o boneco acima do tema, a não ser que o boneco seja o tema, né? No caso de um rei, que você constrói aí, sei lá, um rei. Mas enfim, eu vou mostrar aqui para vocês só alguns exemplos de temas, né? Que eu vou usar aqui, de onde você pode encaixar os bonecos nos outros temas também, né? Que serve para os outros temas também. Então, como primeiro tema, eu vou escolher aqui o tema milho, né? O tema milho que tem aí no Bridge Battle da Craftlandia. E eu vou soltar um temporizador de 5 minutos ali. E quando ele terminar, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz e vou explicar tudo direitinho. Eu não vou deixar o tempo normal aqui, porque ia demorar muito, né? 5 minutos a mais de vídeo aí construindo. Então, eu vou soltar aqui o temporizador e acelerar o vídeo. E quando terminar aí, eu já falo com vocês, beleza? Vamos lá! E quando terminar aí, eu já falo com vocês, beleza? E quando terminar aí, eu vou deixar o tempo. E quando terminar aí, eu vou mostrar aqui. beleza né eu tentei aí não acelerar tanto o vídeo para vocês poderem ver aí e como vocês viram né eu comecei fazendo o tema eu fiz o tema antes né que é o milho embora esse milho aqui não ficou 100% original você tem que lembrar aí que são cinco minutos e não dá para fazer algo perfeitamente detalhado ainda mais se você pretende fazer um boneco né se você fosse sem fazer um boneco certamente você ia ter tempo aí de fazer um milho mais detalhado também teria um tempo de fazer um vídeo mais detalhado aí se não pretendesse fazer o bonequinho fiz um bonequinho como se fosse um fazendeiro com um chapéu de palha ou enxada na mão ainda deu tempo de fazer uma decoraçãozinha bem básica no terreno aqui coloca um monte de de bloco por aí espalhado e ficou bem bacana para cinco minutos aí sem fugir do tema ainda adicionado o boneco espero que vocês tenham entendido aí e se você não entenderam vou explicar agora é a primeira etapa aí é você construir o tema né você precisa construir o tema primeiro vamos tirar essa chuva aqui ó beleza você primeiro constrói o tema como vocês viram aí eu construí primeiro o milho né que foi o tema que eu escolhi aqui para fazer depois eu fiz o boneco né que o boneco é como se fosse um preenchimento do tema e depois eu fiz a decoração do cenário que é mais um preenchimento do tema não ficou essas coisas que como eu disse são cinco minutos e você tem que fazer tema boneco e decoração do cenário né mas é para cinco minutos aí até que ficou alguma coisa bem bacaninha e sem fugir do tema então esses três passos essenciais o boneco ele vai entrar como se fosse um acréscimo como se fosse uma adição para deixar aí é a construção melhor entendeu embora não seja todo o tema é a acho que a terceira vez que já falo isso que não é todo o tema que você precisa fazer o boneco beleza vamos dar um set zero aqui com hoje mesmo para apagar tudo beleza apagamos tudo aqui agora vamos tentar outro tema um tema agora que seja preciso colocar um boneco vamos ver aqui beleza eu escolhi um aqui que não necessariamente precisa de boneco para fazer que é o tema bombeiro que como alguém tinha dito aí no comentário que eu esqueci quem foi é no tema bombeiro você pode fazer também o caminhão de bombeiros pode fazer o prédio do corpo de bombeiros mas como o tema que é bonecos né vou fazer agora o tema bombeiro aí usando o boneco só que dessa vez vou usar o boneco grande da boneco de 5 por 2 então mais uma vez vou soltar temporizador aqui e vocês vejam aí como é que vai ficar beleza vamos lá esse é o original this has no article you can't have my digital future aboriginal body o visual can't see me invisible o 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 e na hora de fazer o lápis eles fazem isso aqui ó olha o que eles fazem pega um ágil amarela ágil a rosa parede não que todo mundo faz isso mas pelo menos a maioria que eu vejo pega aqui pega aqui 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 e aqui olha só como eles fazem o lápis a maioria das vezes que eu vejo é assim é proibido fazer isso não é proibido fazer isso mas como vocês puderam ver aí o boneco ficou acima do tema lápis na minha opinião tema que não serve para fazer boneco porque logicamente o boneco vai ficar acima do tema se você fizer por isso eu recomendei vocês fazerem analisarem qual tema que dá para fazer o boneco e qual tema não dá para fazer o boneco olha aqui o tema bombeiro o tema bombeiro ficou perfeitamente perfeito com o boneco olha só já o tema lápis ali como vocês viram já não ficou tão bom assim porque eu fiz o boneco e o boneco ficou acima do tema entenderam beleza né última coisa que eu queria falar aqui é sobre a decoração do cenário como eu disse aí não é necessário se preocupar com decoração e além do mais decoração não é uma coisa tipo tipo nossa vamos decorar aí o cenário com a gente decora uma casa no survival por exemplo não a decoração do de verão uma coisa bem aleatória você vai espalhando bloco por aí só para dar um preenchimento a mais no terreno mesmo vou explicar isso aí no próximo episódio mas já vou explicando de antemão aqui para vocês para você não se preocupar com detalhes de terreno detalhes de terreno é a última das coisas que você precisa fazer a primeira é o tema né a segunda é um boneco caso você queira fazer não é necessário você pode fazer só o tema aí nos cinco minutos e a terceira e última é você fazer lá um detalhezinho no cenário colocar lá umas pedras umas árvores e tal você pode plantar árvore aí e tal beleza mas fora isso você se preocupa com o tempo que o tema é o foco principal da partida aí e se você não fizer um tema bem detalhadinho aí você provavelmente não vai ganhar e se você ganhar vai ser um voto injusto aí beleza então fica aí é mais essa dica para vocês então esse aqui foi o episódio de hoje né bem curtir em comparação aos outros mas não tinha muita coisa para falar como eu disse é basicamente aí você para você saber qual tema deve e qual tema não deve ser construído boneco e para você não deixar o boneco acima do tema a não ser que o boneco se encaixe perfeitamente no tema como no caso aqui do bombeiro tema rei tema guardião tema guerreiro alguma coisa do tipo tema cavaleiro entendeu é temas que você pode fazer apenas um boneco aí é em forma de tema né que fica bem bacana mas fora isso se preocupe primeiro com o tema depois você faz o boneco e só lá por último se sobrar um tempinho você decora o terreno beleza então espero que vocês tenham gostado aí de mais essa dica se vocês gostaram já se inscreve no canal beleza então é isso aí meus queridos um forte abraço falou e fui e aí